Olá, o Plano Nacional de Educação estabeleceu 20 metas para os próximos 10 anos. Entre elas estão a erradicação do analfabetismo, aumento de vagas em creches, a universalização do atendimento escolar para as crianças de 4 a 5 anos e que todas as crianças até o terceiro ano estejam alfabetizadas. Segundo o PNE, até 2024 o investimento em educação atingirá o equivalente a 10% do PIB, quase o dobro do atual. Nós vamos conversar sobre o assunto com a consultora do Senado em Educação, Tatiana Feitosa de Brito. Tatiana, você está há 10 anos focada em educação aqui no Senado. O Plano Nacional de Educação, enfim, muitos críticos dizem que está atrasada em 4 anos a aprovação, né? Foi um processo muito longo. Eu queria a sua avaliação em relação à importância de hoje você ter esse PNE que foi aprovado para o país. Bom, a Constituição já estabelece que a gente tem que organizar a educação brasileira a partir de um plano nacional. Então, é um mandamento constitucional. A gente passou quase 4 anos discutindo aqui, 4 anos discutindo aqui no Congresso, o que seria esse plano. O Executivo mandou um primeiro projeto bastante abrangente, inspirado na Conferência Nacional de Educação, mas o Congresso participou e muito na melhoria desse plano, né? Em desenhar um plano mais abrangente. Escutou muita gente, a sociedade civil teve muito presente nesse debate. Eu acho que o resultado do plano que sai do Congresso é um plano melhor do que o que entrou. E o que eu acho que talvez seja o mais importante da gente ter em mente quando a gente fala do Plano Nacional de Educação é essa perspectiva nacional. Ele não é um plano da União, ele não é um plano do Governo Federal, ele não é um plano do Ministério da Educação. Ele é um plano que é para orientar as ações do Governo Federal, dos estados e dos municípios que a partir daí vão ter que fazer seus próprios planos locais para dar concretude a essas 20 metas que estão no PNE. A partir da sanção presidencial, os estados e municípios vão ter que fazer os seus planos. Isso, o plano dá um prazo de um ano para que eles façam seus próprios planos locais. O Brasil tem um histórico de adesão baixa a esse tipo de plano que desenvolve políticas sociais. Como é que se avalia que pode ser feito na educação para que a gente não tenha o mesmo problema que teve, por exemplo, em política de resíduos sólidos, em planos diretores municipais? Esse, de fato, é um problema. O que o PNE avança é também no empoderamento da sociedade civil nos estados e municípios, para que também nos estados e municípios sejam promovidas conferências estaduais e municipais de educação para trabalhar o conteúdo desses planos. Agora, o próprio Ministério da Educação, nesses quatro anos que o plano ficou em debate no Congresso, o Ministério também foi avançando no estímulo aos estados e municípios para que eles começassem já a discutir o que seriam os seus planos locais. Então, tem todo um trabalho também já em andamento para que esses planos sejam feitos. Um dos debates que existe hoje no Congresso é sobre a possibilidade de federalização da educação básica. Eu queria a sua opinião a respeito. É uma polêmica grande, né? A Constituição fala... Porque vai... é contrário ao PNE. A Constituição e o PNE, que vai na linha da Constituição, estão sempre trabalhando com a ideia de regime de colaboração, que é o regime que orienta a oferta dos serviços educacionais no Brasil. Regime de colaboração entre União, estados e municípios. Agora, o que tem sido a grande lacuna nesse regime e é o que tem sido demandado pela sociedade é que a União participe mais ativamente. A União tem ampliado sua participação na educação básica. A Constituição fala claramente que a União deve ter um papel de equalização de oportunidades, de garantia de um padrão mínimo de qualidade nacional e de suplementação de recursos onde esses recursos não sejam suficientes. Então, eu acho que esse fortalecimento do papel da União e da articulação federativa entre a União, os estados, entre o estado, o governo estadual e os seus municípios, é muito importante e o PNE avança um pouco nessa direção. Isso me parece um caminho mais viável e talvez mais dentro da nossa lógica federativa do que você pensar em federalizar a gestão e mesmo todo o financiamento da educação brasileira. Avança como, Tatiana? Porque um dos entraves para adesão de municípios a políticas sociais é a baixa qualificação até dos gestores municipais. Como que o PNE avança nesse sentido? Bom, eu destacaria dois pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é a previsão de que sejam criadas instâncias de pactuação e de negociação, cooperação entre as esferas federadas. Então, uma instância não só que articule união com governos estaduais e representantes dos governos municipais, porque é claro que você não vai conseguir ter um fórum com todos os prefeitos debatendo e negociando tudo, mas também que sejam criadas instâncias em cada estado de negociação, pactuação, cooperação. Isso me remete um pouco ao exemplo do que já existe na saúde, na assistência social, que existem os comitês intergestores, bipartites, tripartites. Na educação, isso nunca foi formalizado. Então, eu acho que isso é um caminho interessante. E eu acho que o segundo aspecto importante é que o plano trabalha com a ideia da criação do custo aluno-qualidade, que seria um indicador de um padrão mínimo de qualidade nacional em que seriam calculados os insumos necessários para garantir esse padrão mínimo. Então, todo mundo teria esse padrão definido e a união aí entraria com o papel suplementar mais forte para garantir esse padrão mínimo. Tatiana, para encerrar, o que você acha das metas do PNES? O que você acha mais importante dessas 20 principais metas do PNES? É difícil escolher uma. O PNES foi acusado muitas vezes de ser muito extenso, justamente de não conseguir priorizar, porque ele tem uma abrangência de todas as metas, todas as etapas do sistema educacional brasileiro. Agora, a meta que operacionaliza as outras 19 é a meta do investimento. Eu acho que é inescapável. Houve, durante a tramitação, uma certa dicotomia entre investimento e gestão, como se, melhorando a gestão, a gente conseguisse resolver todos os problemas da educação brasileira. Mas o fato é que os nossos níveis de investimento ainda são baixos. Então, a meta do investimento é a meta que dá sustentação às outras 19. Tatiana, muito obrigada, então, pela sua presença aqui com a gente. Tchau. Tchau.